EU NÃO GOSTO DE BARATAS Eita, beijinho e samuquinha! Vamos enganar aquele boi nos vestindo de barata, o que acham, hein? Já sei, já sei, já sei! Vamos fingir, Dianinha, que nós somos barata e vamos assustar ele! Fome vestir de barata! Então fechou! Vamos pegar estas fantasias e vamos ao que interessa, meninos! Vamos! Fome vestir de barata! Fome vestir de barata! Fome vestir de barata, amiguinha cuca, viu? Que bom que aquelas crianças não estão aqui hoje para me aborrecer! Vou aproveitar e dar uma deitadinha aqui para curtir esse solzinho maravilhoso! Muuu! Fome vestir de barata! O que está se mexendo ali atrás daquele mato? Vou verificar! Boooo! Ai! Baratas! Baratas! São muitas baratas! Eu tenho medo! Socorro! Socorro! O boi acreditou que nós éramos baratas! Ele ficou com muito medo! Dava para ver pela cara dele, meninos! Agora vamos embora! Oi, bobinho! Pfff! Hahaha! Oi, bobinho! Vou ser gratuito! Ah! Eu vou ser gratuito! Pode ser gratuito! Eu vou ser gratuito! E entender assim apenas está acontecendo! Se você gostar, então se inscreva no canal E dê um like Tchau Dali, isso é o Magic Kids Obrigado.